Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Com uma proposta rica em novos talentos, a Arena Models vem se destacando na capital por suas técnicas de expressão corporal e fotogenia. E eu convido vocês para assistir o Destino New Faces 2010 agora. Expectativa Essa era a expressão no rosto dos convidados, familiares e amigos, ansiosos para a apresentação do New Faces 2010, que contou com o apoio do estúdio Alexis Prapas, DJ Márcio Casagrande, Adriano Som, O Boticário e Lojas Riachuelo, e começou de uma forma inusitada. Ao som de I Don't Wanna Dance, interpretada pela aluna da escola Bruna Maia, os modelos que já trilharam o caminho pela Arena Models e hoje participam de trabalhos por todo o mundo, desfilaram. Música Abrindo o caminho para os novos rostos, que a partir de agora serão vistos em trabalhos de passarelas e comerciais pelo Brasil. Essa desenvoltura na passarela foi conquistada ao longo de oito meses, onde os hoje formados modelos trabalharam e contaram com a ajuda de muitos profissionais. A gente trabalha, vem trazendo com expressão corporal a Aline Duenha, que trabalha também para a gente um pouco de interpretação, interpretação para vídeo, para que as pessoas possam desenvolver de fato a sua comunicação para público. Tem o Alexis Prapas, que é um renomado profissional, obviamente, daqui de Campo Grande, que dá fotogenia para estúdio, para externa. A gente tem curso de automaquiagem, produção pessoal de moda, nutrição, fonoaudiologia, que para a gente é extremamente importante. É um dos únicos cursos no Brasil que a gente traz profissionais da área para poder falar exatamente sobre a sua profissão e ainda fazer a avaliação de cada aluno. Que é imprescindível para que o modelo possa ter informação para entrar no mercado ou para a pessoa. Lá na frente quer virar um excelente profissional de direito, administração, mas quer saber se comunicar direito. O curso também funciona muito bem, tanto para quem quer seguir passarela, como para quem quer ter uma boa educação pessoal. E o que a mãe de uma das modelos pensa sobre a profissão da filha? A Priscila, ela evoluiu bastante. Ela já tinha participado de um concurso, Beleza Mundial, e ela não tinha essa segurança que eu agora estou sentindo. Inclusive, ela está indo para São Paulo e eu estou, assim, bastante segura, porque eu tenho certeza absoluta que não é, assim, um sonho. Na verdade, é uma profissão que ela optou. E as novidades continuam. Agora, a Arena Models traz uma modelo profissional para reforçar o time do Departamento Internacional. A gente vai estar encaminhando as meninas que estão preparadas para o mundo fashion e para o mundo comercial. E vamos estar acompanhando o desenvolvimento delas, se elas estão prontas fisicamente, intelectualmente, se elas estão preparadas para atuar no mercado internacional também. E quando elas estiverem, a gente vai estar com a parceria das nossas agências amigas internacionais. E a gente vai estar acompanhando o trabalho delas de perto e internacionalmente também. E tem toda uma preocupação com os modelos que vão seguir carreira internacional. Antes da gente mandar a menina lá fora, a gente vai na agência, a gente acompanha a estrutura deles, ver se é uma agência realmente séria. Eu sou modelo já há sete anos, eu já estive em vários lugares e eu acompanho de perto. Antes de mandar para a menina, eu vou conhecer o apartamento que ela vai ficar, os profissionais que ela vão trabalhar. E essa menina, quando a gente manda ela para fora, a gente está em contato com ela todos os dias. Sabendo se ela está comendo bem, se ela está falando bem, se ela está gostando, se está falando com os pais, se está saindo, se não, se está jantando fora. Se não, a gente está por dentro de todos os passos dela para manter ela uma profissional sempre exemplar. Destacando ela e diferenciando ela das outras modelos de outras agências. E quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa pode fazer curso. A gente hoje tem dentro do curso da Arena, desde adolescente, 12 anos de idade, 14 anos de idade, até pessoas um pouquinho mais, já saíram da adolescência, mas que querem ganhar um bom, é uma boa possibilidade de se comunicar melhor, falar melhor com as pessoas, falar para público. A gente hoje diz que a escola não é mais só uma escola de modelos, ela é uma escola de talentos. Porque a gente vê os músicos vindo procurar a gente também, para os cursos de postura, em posturação de voz, enfim, é um curso completo para quem quer de fato se destacar no mercado, para quem quer entrar no mercado de moda também. E se você se interessar em fazer o curso de modelo, até mesmo melhorar a sua comunicação com o público, procure a Arena Models. Lembrando que Melissa Tamaciro é representante da Ford Models aqui no nosso estado. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.